Olá tudo bem hoje vamos fazer um estudo maravilhoso o tema de hoje é as colunas da verdade aqui no livro de São João no capítulo 16 versículo 13 está escrito assim quando vier porém o espírito da verdade ele vos guiará a toda a verdade porque não falará por si mesmo mas irá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir podemos perceber nesse versículo que o apóstolo menciona é a vinda do espírito santo e o chama de espírito da verdade e diz que ele nos guiaria a toda a verdade perceba a palavra toda toda aqui está no coletivo mostrando que a verdade não é apenas um aspecto não é apenas um item mas a verdade é um conjunto de coisas assim como você tem uma cadeira e ela tem quatro pernas a verdade de deus é uma só porém a bíblia a apresenta em forma de cinco colunas cinco nós vamos analisar agora estas colunas da verdade dentro da bíblia sagrada e vamos entender o que isto tem a ver no contexto do grande conflito entre o bem e o mal de acordo com a palavra de de deus o que é verdade estamos vendo numa época em que as pessoas com a mente da era pós moderna chega a afirmar o seguinte que não existe uma verdade absoluta algumas pessoas afirmam o seguinte que a verdade é relativa mas a bíblia sagrada ela ensina a verdade existe uma verdade absoluta e aqui no livro de jeremias no capítulo 10 estou abrindo a minha bíblia você poderá fazer a mesma coisa é aqui em jeremias no capítulo 10 e no versículo 10 também presta atenção o que diz a palavra de deus ó mas o senhor é verdadeiramente deus ele é o deus vivo e o rei eterno do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação essa bíblia é joão ferreira de almeida atualizada se você usar a bíblia joão ferreira de almeida corrigida perceberá a seguinte frase o senhor deus é a verdade ou seja o profeta jeremias está dizendo que a verdade é deus então deus o criador dos céus e da terra é a verdade você crê nisso então diga bem você crê que deus é verdade eu também creio parabéns e agora o que mais é verdade de acordo com a bíblia aqui no livro de são joão no capítulo 14 e no versículo 6 este é o evangelho está escrito exatamente assim observe respondeu-lhe jesus eu sou o caminho e a verdade ea vida e ninguém vem ao pai senão por mim olha que texto maravilhoso aqui jesus afirma ser a verdade então lá em jeremias deus é verdade aqui em joão jesus é a verdade o que mais é verdade de acordo com a bíblia vejamos aqui na primeira carta de são joão bem no finalzinho da bíblia no capítulo 5 e no versículo 6 confira comigo o que diz a palavra de deus aqui ó versículo 6 diz assim este é aquele que veio por meio de água e sangue jesus cristo não somente com água mas também com água e com sangue e o espírito é o que dá testemunho porque o espírito é a verdade amém viu aí o espírito santo é a verdade está claro aqui então nós percebemos que não somente primeira joão fala isso mas no evangelho de joão no capítulo 16 versículo 13 fala quando vier o espírito da verdade portanto o espírito santo é a verdade vimos três o que mais a bíblia apresenta como sendo verdade voltemos para o evangelho de são joão no capítulo 17 e no versículo 17 e aqui encontramos uma outra citação de que alguma outra coisa também é verdade veja joão 17 verso 17 e está bem aqui ó diz assim santifica os na verdade a tua palavra é a verdade percebeu a tua palavra a bíblia cadê sua bíblia pega sua bíblia aí santifica os na verdade a tua palavra é a verdade o salmista chega a dizer o seguinte lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos e aqui podemos ver que a palavra de deus é a verdade veja a palavra e a bíblia toda não é só o novo testamento como alguns dizem não é o velho e o novo a bíblia toda e mais vimos até agora quatro colunas a verdade e a quinta a última o que é onde está abra sua bíblia no livro de salmos e vamos ver o salmo 119 versículo 151 e saberemos qual é a quinta coluna da verdade salmo 119 versículo 151 está bem aqui ó tu estás perto senhor e todos os teus mandamentos são verdade louvado seja deus por isso percebeu todos os teus mandamentos são verdade se você verificar aqui o verso 142 do mesmo capítulo está escrito assim ó a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a própria verdade bom agora está claro vimos aí as cinco colunas da verdade deus repita comigo repita comigo vou voltar para você repetir tá legal vai deus jesus espírito santo a bíblia e os dez mandamentos estas são as colunas da verdade agora você pode entender perfeitamente o que joão 16 versículo 13 apresenta lá ele diz quando vier o espírito da verdade ele vos guiará a toda a verdade percebeu a palavra toda está no coletivo mostrando um conjunto de coisas e agora você sabe o que é toda a verdade mas e aí o que isso tem a ver comigo e com você toda a verdade assim me acompanha me acompanha hoje aqui vamos conversar um pouco sobre este importantíssimo assunto toda a verdade guarda essa palavra toda toda a verdade essa é a palavra que você deve guardar no coração é aqui na palavra de deus na bíblia nós encontramos uma citação incrível está em joão 8 32 joão 8 32 afirma assim ó abra sua bíblia aí estou abrindo aqui a minha joão 8 32 está bem aqui e fala assim aqui está e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará então vimos que existem cinco colunas da verdade aqui no meu computador eu tenho informações importantíssimas para você veja cinco colunas da verdade agora jesus diz conhecereis a verdade e a verdade vos libertará vamos com calma vamos analisar item por item falando sobre deus deus sendo a verdade quem é deus deus é amor só deus merece adoração e deus é o único que pode nos dar o perdão com respeito a jesus jesus é o nosso único mediador jesus é o nosso advogado e jesus é o nosso suficiente salvador falando sobre o espírito santo ele é onipotente onipresente onisciente e ele veio para nos convencer do pecado falando sobre a bíblia ela nos santifica e nos ilumina e nos conduz a verdade falando sobre a quinta coluna os dez mandamentos os dez mandamentos é uma lei de amor amor a deus e amor ao próximo assim jesus resumiu os dez mandamentos em são mateus 22 de 34 até o 40 pois bem analisamos então as cinco colunas da verdade agora jesus chega a dizer o seguinte que quem conhece a verdade a verdade liberta essa pessoa a minha pergunta é será que quem conhecer a verdade de fato é liberta será que a verdade tem poder para libertar uma pessoa e ainda libertar do que será que é possível alguém conhecer toda a verdade e não ser liberto ou será que todos que conhecem a verdade serão libertas o que você acha o que você pensa sobre isso vou repetir a pergunta é possível conhecer toda a verdade e não ser liberto ou todos que conhecem a verdade serão libertos porque em joão 8 32 jesus afirma conhecereis a verdade ea verdade vos libertará vamos analisar a história de uma pessoa que conheceu toda a verdade mas que não foi liberto você vai ver agora a história de uma pessoa que conheceu tudo e infelizmente não foi liberto estou falando de satanás do diabo a bíblia sagrada afirma que o diabo conhece toda a verdade vamos ver será que o diabo conhece deus claro que conhece ele morou lá em cima não é ele conhece jesus também conhece e o diabo conhece o espírito santo também conhece satanás conhece a bíblia que que você acha conhece ou não conhece a com certeza ele conhece a bíblia satanás conhece os dez mandamentos ora se ele conhece a bíblia provavelmente conhece os dez mandamentos então concluímos que satanás conhece toda a verdade ora se está satanás conhece toda a verdade eu pergunto porque ele não foi liberto qual é o seu problema ora o diabo morou lá no céu conheceu tudo de perto visivelmente literalmente mas porque ele é o diabo se ele conhece toda a verdade jesus não disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará porque é que satanás conheceu tudo e não foi liberto a resposta está aqui em joão 8 44 aqui está a resposta disse jesus vós sois do diabo que é vosso pai e quereis satisfazê-lhe os desejos ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade percebeu e jamais se firmou na verdade porque nele não há verdade quando ele fala mentira fala do que ele é próprio porque é mentiroso e pai da mentira então meu amigo o problema de satanás é justamente esse que aparece aqui no verso 44 de joão capítulo 8 ele jamais se firmou na verdade olha uma coisa é conhecer a verdade outra coisa é se firmar nela a propósito você conhece a verdade? e pergunto você está firme na verdade? fazendo um paralelo uma coisa é casar é você se casar outra coisa é permanecer casado e feliz casar é fácil permanecer casado e feliz já não é tão fácil uma coisa é conhecer a verdade teoricamente outra coisa é se firmar nela ora o diabo é diabo porque não se firmou na verdade o problema é que muitas pessoas nos nossos dias se encontram na mesma situação do diabo vejam conhece a verdade mas não se firma na verdade quantas pessoas tem acesso a verdade tem acesso a palavra de Deus mas não se firmam na verdade Deus precisa ter misericórdia de todos nós especialmente dessas pessoas então saiba há duas formas de se conhecer a verdade há aquela forma teórica e aquela que é prática o que Deus quer de você e de mim é que nós conheçamos a verdade na teoria mas também conheçamos a verdade na prática se você conhecer a verdade na prática você será liberto totalmente liberto pois Jesus disse a verdade vos libertará o problema é que nos nossos dias existem muitas campanhas de libertações muitas religiões muitas igrejas fazem campanhas de libertações já ouviu falar disso? eles distribuem um envelope a pessoa coloca uma grande oferta ali dentro proporcional à sua fé e depois essas pessoas levam esses envelopes ali e participam de sete sextas-feiras ou de sete terças-feiras de uma campanha A campanha B sessão do descarrego não é verdade você sabe disso entendeu? e aí o pastor coloca a mão na cabeça e o pastor põe a mão ali e diz assim você está com a dor na cabeça? pois é isso é um demônio e põe a mão ali e diz demônio satanás não sei o que em nome de Jesus sai e dá um grito já viu isso, não já? pois é eu quero te dizer o seguinte nós respeitamos todas as pessoas pode ter certeza disso mas uma coisa tem que ficar muito clara o fato de uma pessoa entrar com uma dor de cabeça numa igreja e sair sem a dor da cabeça não significa que ela foi liberta ela ficou sem a dor tudo bem mas libertação não é isso a pessoa entrar numa igreja com uma dor na coluna e sair sem a dor não significa que ela foi liberta de acordo com a Bíblia ou seja a verdadeira libertação ela vem não quando alguém coloca a mão na tua cabeça e dá uns gritos e faz uma determinação a verdadeira libertação vem quando você conhece a verdade por isso Jesus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará é somente através do conhecimento da verdade que Deus liberta você e eu creio na libertação você também crê eu tenho feito orações e Deus tem libertado muitas pessoas mas não se esqueça de uma coisa a verdadeira libertação que é uma libertação do pecado das garras e satanás a libertação da ignorância a libertação de tudo aquilo que nos afasta de Deus só vem quando a pessoa conhece a verdade aí sim vem a verdadeira libertação eu pergunto você quer ser liberto de todo pecado quer ser liberto de toda armadilha de satanás sem pagar um centavo então é aqui é aqui nesse curso nessa igreja nessa casa nesse lugar aí onde você está estudando a bíblia é justamente aqui que Deus vai libertar você totalmente lembre-se conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e tem mais me acompanhe me acompanhe a palavra de Deus nos ensina a verdade e nós temos muitas coisas importantes para te dizer preste atenção preste atenção ó onde está a verdade já conhecemos a verdade mas onde está a verdade será que a verdade está entre as religiões está entre a liderança religiosa você conhece a verdade onde está a verdade como saber onde ela se encontra como viver a verdade esta é uma pergunta muito interessante você sabe agora que o inimigo conhece toda a verdade mas ele não se firmou nela e por isso ele não foi liberto e aquele que conhece toda a verdade e não se firma nela está na mesma condição do anjo rebelde sabe o que diz Oséias capítulo 4 versos 1, 2, 3 e 6 diz assim ó o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra porque na terra não há verdade nem amor e nem conhecimento de Deus na terra só prevalece assassinatos mentira falso juramento roubos e adultérios por isso a terra está de luto e todo que mora nela desfalece diz o verso 6 de Oséias capítulo 4 o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento veja as pessoas estão sendo destruídas não porque não tem cheque especial não porque não tem casa na praia não porque não tem um carro zero quilômetro não 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 é por isso não as pessoas estão sendo destruídas porque falta o conhecimento e Deus disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará a pergunta é a verdade liberta do que ela liberta dos vícios da depressão liberta da dúvida do medo da ignorância a verdade liberta da solidão do vazio da alma a verdade liberta a pessoa das garras de satanás olha bem aqui chega mais perto se aproxime vamos conversar um pouquinho já somos amigos não é mesmo então vou lhe dizer uma coisa muito importante o nosso Deus o nosso Senhor Jesus é a própria verdade ele ama você você veio hoje estudar esse assunto não veio por acaso Deus tem um propósito na sua vida Deus tem um plano pra você Deus quer fazer de você uma pessoa totalmente feliz transformada por isso você precisa conhecer a verdade cada dia mais o tema não para por aqui você deve continuar pesquisando se aprofundando cada vez mais porque assim a verdade vos libertará você quer ser liberto quer ser transformado quer ser uma nova criatura quer andar na verdade quer ser salvo quer ter Jesus no coração quer receber as virtudes do sangue de Jesus quer que se cumpra na tua vida a palavra conhecereis a verdade e a verdade vos libertará se você deseja meus parabéns então se você deseja aonde você estiver fique de joelhos ajoelhe-se porque eu vou me ajoelhar agora e nós vamos orar a Deus de joelhos demonstrando a nossa decisão a nossa entrega a Jesus para seguirmos a verdade vamos orar Senhor nosso Deus e nosso Pai muito obrigado pelo estudo de hoje abençoa esta pessoa que está de joelhos orando comigo manifesta sobre a vida dela o poder do Espírito Santo e que se cumpra a tua palavra de que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará eu como pastor da tua igreja e em nome de Jesus peço uma bênção para este homem para esta mulher para esta pessoa que ora comigo neste instante em nome de Jesus Amém Oh Jesus a ti me entregarei sim tudo a ti darei com resolução sumiço irei de pôr-me aos pés do meu por meu salvador eu me entregarei sim a tudo em fim a ti Senhor é me entregarei eu me entregarei a ti amém eu me entregarei i Legenda Adriana Zanotto